Vamos lá, notícias da pecuária no ar, Davi. Sérgio Braga, boa tarde. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição Tempo de E. O seu áudio está enlatado, depois a gente precisa arrumar esse áudio de amanhã, viu? Está meio complicado hoje, depois a gente ajeita. Eu estou vendo preços em alta na B3, está refletindo o que, Sérgio Braga? É, o mercado está travando, aliás, os operadores que atuam no mercado futuro na B3 estão travando, fazendo operações de rede, porque o mercado do Boi Globo está oscilando, oscilando em alta, e quem atua lá na B3 opera travando os preços que estão sendo praticados agora. Operações de rede no mercado futuro, mas sinalizam, sim, o que acontece no mercado físico, que segue firme, viu, João Batista? Tanto é que o mercado tem tido poucas negociações, concentradas negociações, principalmente no mercado voltado à exportação. Boi Gordo, padrão China, segue aí em torno de R$ 350, com volumes sendo negociados nessa faixa. Só o boi padrão comum, ou o boi que atende o mercado interno, continua aí nas negociações, representa-se R$ 40, a média de São Paulo, isso tem sido uma constante na primeira semana do mês de janeiro. Agora, a segunda semana abre tradicionalmente como todas as segundas quinzenas do mês, ou seja, a primeira semana tem um volume sempre maior e essa segunda semana agora abre com um volume menor de vendas, visando o mercado interno no ajuste de preços para baixo, João. Há muito problema com logística, muitas regiões produtoras, praças pecuárias estão enfrentando problemas para o embarque de animais terminados e a permanência até mesmo desses animais aí em meio à lama praticamente no pasto, mas o pasto que não dá as melhores condições aí, tanto para fazer o manejo, quanto também fazer o embarque de animais que estão sendo comercializados nesse momento para os frigoríficos, João. Então isso explica os preços em alta na B3, né? Porque como é que tira boi no meio da lama, né? Não tira, né? Então essa situação, apesar que tem pasto, mas você falou que pasto inundado também não resolve nada, né? Ô Sérgio, você vê que coisa engraçada, o Rodrigo Tessari, está falando de café agora, mas a gente vai emendar para o boi, ele disse assim, como é que pode os preços do café estarem em queda nesse instante? Nos dois mercados, Nova York e aqui no Brasil, na B3, se passou por uma geada terrível, né? Queibou o café, não vai ter café para entregar? E está chovendo, descendo o café morro abaixo na zona da mata? Como é que os preços podem estar recuando no café? E ao mesmo tempo, como é que pode estar subindo no boi? No boi a gente explicou agora, né, Sérgio? Porém, tem um fator na carne, né? Hoje é segunda-feira com carne, com costelão e mandioca, né, Sérgio? É, exatamente isso. E aquela campanha que foi solta... Na verdade, tentaram fazer uma campanha na segunda-feira sem carne, mas deram um tiro no pé, né? E a gente percebe que o movimento cresceu muito. As associações, os criadores fizeram a contra-partida em relação a isso, mostrando que não. Não, todo dia é dia de carne, todo dia é dia da pecuária, todo dia é dia de trabalho, principalmente reconhecimento desse trabalho que é feito pelo produtor Brasil afora, Jô. Só simplesmente chamada lacração em cima da pecuária, em cima da carne de boi, aqui produzida no Brasil, que tem qualidade, sustentabilidade e também tem aí seu compromisso com o chamado sequestro de carbono, né? A produção de carne de qualidade e também a gente sabe que há muita história em torno disso, né? Muita campanha contrária ao Brasil, não apenas a pecuária, mas aqueles produtos melhor, com qualidade, que é o alimento, não só a proteína, no caso da soja, também a proteína animal, a proteína bovina, de suínos, de peixes e até mesmo de carne e frango. Isso causa, sempre falo, Jô, muita inveja, Jô Batista, muita inveja. Nós somos o segundo maior produtor e o maior exportador de carne de bovina do mundo. Bom, os seus informantes estão dizendo o quê, Sérgio Braga? A tendência é de alta? Ah, continua com preços estáveis ao longo dessa semana. Um ajuste, como eu disse, a própria Scott Construiria hoje, na apuração feita nas 32 praças pesquisadas, houve um recuo em 10, mas não é significativa essa queda. Lembrando que é apenas um ajuste de posições, mas o mercado continua com preços firmes. E daqui para frente, a tendência até é de escassez ou canta de animais terminados, e aí a igreja vai ter que compor aí com os pecuaristas e tentar encontrar um equilíbrio de preços, né? De qualquer forma, hoje nós tivemos, inclusive o Davi da Luz pode colocar na tela, a apuração feita pela Scott Construiria, a referência aqui de São Paulo permaneceu estável. R$ 331,00 a rouba à vista, R$ 333,00 no apraço. Três Lagoas teve um leve recuo, R$ 313,00 à vista, R$ 315,00 no apraço, já descontadas essas preços. Espírito Santo, R$ 298,50 à vista, R$ 300,50 no apraço. MT ao Norte, R$ 298,50 à vista, R$ 300,50 no apraço. Só para poder finalizar, João Batista, não há uma tendência, portanto, de uma pressão. A pressão, sim, a indústria vai sempre negociar, vai tentar melhorar os preços oferecidos ao pecuarista, mas agora a situação é contrária, e a gente sabe que os preços tendem a permanecer estáveis, até mesmo uma elevação nessas pedidas que estão sendo registradas hoje, porque a demanda, principalmente externa, continua firme. O mercado interno ainda continua patinando um pouco, mas há de melhorar daqui para frente, sim, isso tem um esforço. Só para poder finalizar, eu dei esses dados na última sexta-feira, se não dei, reforço às exportações de carne bovina no ano passado, 2021, tiveram uma redução em volume de 7%, mas em receita um aumento de 9% na exportação de 1.897.000 toneladas de carne bovina, apesar da ausência da China, João. Muito bem, vamos acompanhar, Sérgio Braga, muito obrigado. Você volta amanhã. Estarei de volta, um abraço a todos. Estarei de volta, um abraço a todos.